Um reforço que era considerado como muito provável pelo Grêmio, agora não parece tão certo assim sobre isso que a gente fala hoje aqui no Portal do Gremista, convidando você a deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, sobre esse assunto e também se inscrever aqui no canal. Bom pessoal, a gente sabe que o Grêmio está numa busca constante por um meio ofensivo e tem uma situação interna da diretoria, um problema de relacionamento de um dos dirigentes que pode atrapalhar uma negociação que estava caminhando bem para o lado do Grêmio. Bom, a gente sabe que o Tricolor nessa busca teve alguns alvos, teve Matheus Vital, teve também o Natan, teve Diego Ribas, acabou não avançando por nenhum deles, mas provável e o que poderia acontecer com mais certeza era Guilherme Castilho, jogador que esteve no Juventude e pertence ao Atlético Mineiro. Com isso o Grêmio chegou a ouvir do atleta que ele estaria disposto sim a defender as cores do Imortal Tricolor. Entretanto, a gente tem uma atualização nesse cenário e um problema interno no Grêmio que pode atrapalhar essa situação. A gente está falando para você tanto de uma concorrência de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, há exemplo do Ceará, do próprio Juventude que observa a situação de longe, ainda não fez nenhuma proposta. Curitiba também é um time que surge como interessado no Castilho. E uma outra questão que é justamente esse problema interno no Grêmio pode atrapalhar o Grêmio nessa concorrência. E isso está diretamente relacionado a Rodrigo Caetano e Denis Abraão, homens fortes do futebol de Grêmio e de Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano não tem uma boa relação com o Denis e não tem uma boa relação, consequentemente, com o Grêmio para essa negociação, nada a ver com o atleta em específico. O atleta tem sim o desejo de chegar ao Tricolor, mas o empecilho maior torna-se, então, a dificuldade de relacionamento entre Rodrigo e Denis, consequentemente, entre Grêmio e Atlético Mineiro, nada a ver com o jogador em relação ao Grêmio. E ele já tinha deixado claro que atuar na Série B, atuar pelo Grêmio numa Série B não seria um problema, mas a gente encontra, então, esse novo empecilho agora para essa negociação que a gente vê que o tempo vai passando, os dias vão avançando, as semanas vão passando e o Grêmio, então, vai encontrando cada vez, em cada situação, uma dificuldade no mercado de transferências para essa posição em específico, para a posição de meia ofensiva. A gente tem o Pedro Lucas surgindo com oportunidades e a gente tem também alguns jogadores disponíveis no elenco. Deixa aqui nos comentários a sua opinião se você acha que, diante desse cenário, o Grêmio deve abrir mão da negociação, deve tentar fazer um esforço pelo Castilho. Um jogador de 22 anos, um jogador jovem, com muito potencial ainda, tem contrato longo com o Atlético Mineiro e pode, então, ser emprestado ao Grêmio, caso o Grêmio e o Denis consigam aí contornar essa situação com o Rodrigo Caetano e com o Atlético Mineiro. Um problema de relacionamento, mais uma vez, assim como o Grêmio apresenta alguns com a própria Confederação Brasileira de Futebol, atrapalhando o Tricolor nas suas ações, no seu dia-a-dia, na sua sequência. Então, fica o alerta ligado para a direção do Romildo Bolzano, porque é um ponto e o Grêmio pode perder mais uma negociação por conta desses problemas, dessas questões. Outra informação é sobre Walter Kahneman, que, segundo informações da Rádio Grenal, teve um acidente doméstico e acabou fazendo um movimento que forçou a lesão que estava sendo recuperada. O Kahneman já estava lesionado, né? Após a recuperação de uma lesão anterior, se lesionou de novo e agora, dentro de casa, fez um movimento que forçou, então, essa lesão e ele, com isso, fica mais 20 dias fora, além do que já estava programado. Ou seja, Kahneman, mais uma vez, sofrendo com lesões e em um acidente doméstico, numa situação doméstica, acrescenta mais 20 dias ao seu período fora dos gramados. Deixa também nos comentários a sua opinião sobre essa situação. Fiquem ligados com a gente aqui no Portal do Gremista, se inscrevendo aqui no canal, deixando seu comentário no vídeo, achando o aplicativo do Portal do Gremista, nele você tem na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre o Grêmio. O link está aqui na descrição, assim como o link da Bet365, para você clicar e já fazer as suas apostas esportivas por lá. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.